Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV! Gente, hoje eu vim com um vídeo onde eu vou contar pra vocês como foi meu primeiro beijo. E sim, foi muito, muito engraçado. Hoje eu acho engraçado, naquela época eu achei a morte. Sério, não tô brincando. Se você já gostou do tema do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, gente. É muito importante clicar no gostei, por favor, não custa nada, é um segundinho. Rola aqui pra baixo, clica no gostei, se inscreve se for novo por aqui. E não deixe de ativar o sininho de notificação pra receber notificação quando tiver vídeo novo, beleza? E também, se você quiser ficar mais pertinho de mim, me siga lá no Instagram, que eu respondo todo mundo assim que dá. Porque, gente, sério, lá é muito mais fácil ter esse contato com vocês, então me segue por lá, beleza? Agora vamos lá pra eu contar essa história pra vocês. Bom, gente, conta-se o seguinte. Teve uma época da minha vida, eu perdi meu bebê com 14 anos. Teve uma época da minha vida que eu era muito judiadinha. Tipo assim, eu não sei nem se eu nem lembro se... Não, eu era feia assim. Eu era um pouquinho feia. Eu sofria bastantinho com espinha, eu não tinha sobrancelha, porque eu raspei a minha sobrancelha. E meu cabelo eu não sabia cuidar, era armado, né? Então, tipo, perto do que eu sou hoje, Jesus. E nenhum menininho olhava pra mim. A minha melhor amiga de infância era super linda. E, assim, todos os meninos olhavam pra ela e tal. E, tipo, eu ficava tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E ela, gente, sério, embora ela fosse muito bonita, ela não era uma menina snob, então ela era super minha amiga, assim. Sempre que eu precisava, ela me ajudava. E aí, né, como se não fosse o bastante, ela resolveu me ajudar. Você vai perder seu bebê, menina. Você vai perder. Você tem 14 anos, você precisa perder seu bebê. Aí eu falei assim, mas amiga, você precisa perder seu bebê, você já tem 14 anos. Aí eu falei assim, ai, eu tenho vergonha, né? Eu sou muito feia. Mesmo se você for falar, assim, pra algum amigo seu, tipo, ai, você quer ficar com a Bruna? Ninguém vai querer ficar comigo. Aí ela teve a brilhante ideia. Ok, então a gente vai jogar? Verdade é a consequência. Aí ela chamou todos os amigos dela e tal. Ela só tinha amigo bonito, né? Brinqueiro que pareça. E aí ela me chamou, né? Com certeza ninguém queria que parasse em mim, mas tudo bem, né? Foi assim, né? Esse foi meu bebê que eu perdi com o selinho, tá bom? Só pra deixar claro. Depois eu vou explicar o de língua. Ai, meu Deus. Aí, beleza. Fomos lá. Olha só. Atente-se ao lugar. A gente foi atrás da matriz, atrás da matriz. Brincadinho. Beleza. Chegamos lá. Cá teve a brilhante ideia de rodar o bagulho e fazer com que parasse num menino que tava afim dela, mas ela não tava afim dele. Então ela queria que ele ficasse comigo, entendeu? Pra meio que esquecer dela. Olha só. Ah, mas naquela época eu tava cagando. Eu só queria perder a minha bebeira. Só isso que eu queria. E o menino era bonito ainda, danado. A menina era tão bonita que podia até escolher os meninos que ela queria. Mas enfim, né? Vamos continuar. Aí parou lá. E o que aconteceu? O menino simplesmente veio e deu um selinho. Eu fiquei tipo... Amor, I love you. Uh, amora. Aí o que aconteceu? Fiquei apaixonada pelo menino. Por quê? Porque ele me deu um beijo. E foi legal, tipo, o selinho. Eu fiquei tipo... Gente, que delícia. Aí, menina. Isso foi o som do selinho. Aí, pronto, né? Fiquei apaixonada. Eu só queria o bendito do menino. E isso foi atrás da matriz. A matriz é uma igreja da minha cidade, tá, gente? Aí eu fiquei apaixonada pelo menino. Eu só queria ficar com o menino. Eu não sei o que do menino. E eu encho o saco da minha amiga. E pelo menos, né? Ela conseguiu se livrar do menino, né? Porque quem tava apaixonado pelo menino era eu. Só que eu não fazia ideia. Esse menino não tava gostando de mim. Com certeza não. Eu achava que ele me achava horrível. Mas por incrível que pareça... Calma. Porque eu tô pulando partes. Aí, gente. Esse menino fazia catequese comigo e com a minha amiga. Certo? E ele era um gente boa. Ele não era um menino chato, sabe? Tipo, que tratava mal e tal. Não, ele era um menino super legal. E aí, minha amiga teve essa brilhante ideia e falou assim... Olha, fulano. Por que você e a Bruna não ficam depois da catequese? Depois da catequese. Gente, eu acho que eu sou a única pessoa que foi pra catequese pra perder o bebê. Sério. Sério. Porque eu não gostava de ir na catequese. Porque eu tinha que acordar mega cedo no sábado. E tipo, eu odiava acordar cedo no sábado. Então, eu ia morrendo pra catequese. Mas aquele dia, eu fui feliz. Eu falei, hoje eu vou perder meu bebê. Eu vou enfiar a língua naquela boca. E nossa senhora. E a gente vai se apaixonar. E a gente vai casar. E vai ser maravilhoso. Aí, chegamos lá, né? Dia da catequese. Fui pra catequese. Não conseguia nem olhar na cara do menino. Sério. Não conseguia nem olhar na cara dele de vergonha. Pra ajudar. Choveu naquele dia. E meu cabelo tava assim, ó. Pra ajudar. Aí, eu já tava. Pelo amor de Deus. O menino vai querer ficar comigo. Pelo amor de Deus. O menino vai querer ficar comigo. Aconteceu que o menino quis ficar comigo. E a gente foi pra onde? Pra frente da igreja. A gente tinha perdido... Eu perdi meu bebê de selim atrás da igreja. Só que foi na igreja do centro. Aí, depois, eu perdi o outro bebê na frente da igreja. Só que foi numa parte da igreja que, tipo, tem uns portões e não dá pra ninguém ver. Tipo, era um lugar escuro, assim, sabe? Por isso que a gente foi lá. E por que a catequese do lado da igreja. Gente, olha as ideias. Nossa, que vergonha. Sério, eu acho que ninguém sabia que eu perdi meu bebê lá. A não ser essas duas pessoas. Enfim. Chegamos lá? Tem um porém? Tem um porém. O menino era menor que eu. Porque nessa idade que a gente tem 14 anos, os meninos são pequenos. Ou eles são muito altos, ou eles são muito pequenos. E eu já sou pequeno. E eu já era pequeno naquela época. E o menino era menor ainda. E o que a gente fez? Pensou, né? Pensamos em nada. Pensamos em ficar num lugar normal. A gente devia ter ficado num lugar que tinha um degrau. Devia. Mas a gente não pensou isso? A gente não pensou isso. E aí, beleza. Fomos lá. Eu não sabia nem abrir a boca direito, né? Aí fomos lá. Na hora que a gente foi se beijar, minha filha do céu. Olha, eu saí de lá com baba do olho até o queixo. E aí eu ficava beijando e eu pensava assim. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Essa língua. Ai, que nojo. E eu ficava tipo, mano, que nojo. Sério. Aconteceu que eu peguei nojo do menino. E eu não quisesse ficar com ele. E pra ajudar, eu me senti muito mal. Porque eu beijava assim, ó. Parecia um cachorro bebendo água, sabe? Tipo assim, ó. Meu, sério. Sério. Eu saí de lá. Daí, beleza. E te deu tchau. Aí a a** perguntou pra mim. E aí, como é que foi? Eu falei, uma merda. Eu peguei. Eu fui embora. E nunca mais. Eu quis ficar com o menino e beijar ninguém. Sério. Eu nunca mais. Nunca mais não, né? Porque hoje é um beijo. Mas enfim, né? Eu saí de lá, gente. Sério. Eu acho que eu demorei uns cinco meses pra pensar em ficar com outro menino. De tão ruim que foi. Eu não gostei, sabe? Tipo, eu não gostei da sensação da língua de outra pessoa na minha. E aí, na hora que a gente ia virar também, não dava certo. E aí, eu nem sabia se eu tinha que virar. E aí, eu ficava contando o tempo pra saber a hora que eu ia virar depois, pra não ficar muito repetitivo. Pensei que foi tão ruim que eu pensei em tanta coisa que nem precisava ter pensado. E aí, o fato do menino ser menor e que eu ter que ficar assim... Gente, sério. Foi péssimo. Foi horrível. Gente, é por isso que eu nunca tinha contado essa história pra ninguém. Aí, agora, eu contei pro Brasil inteiro. Então, por dó a mim, clica muito nesse gostei, por favor. E se você quiser saber mais alguma história da minha vida, você pode comentar aqui nos comentários que se for uma fase da minha vida que foi engraçada, pode ter certeza que eu vou gravar o vídeo. Então, escreve aqui que o comentário é selecionado. Eu vou mandar um beijo no início do vídeo, beleza? E se inscreve no canal se for novo por aqui também. Por favorzinho, não esquece de ativar o sininho de notificações. Eu não sei se eu já falei tudo que eu tinha que falar. Agora, eu estou morrendo de vergonha por vocês saberem disso. Sério, eu tô com muita vergonha. E eu espero muito que a pessoa que tirou meu bebê não veja esse vídeo. E a minha amiga de infância também não veja esse vídeo. Eu espero muito que ninguém veja esse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!